Hoje, 16 de agosto, nós continuamos presenciando com o espectador mais um ensaio do grupo do Nandu de Jaraguá do Sul, aqui em Beque Saba. Esta é a rua Marquinhos Lutero, bem no centro da cidade. Neste exato momento, um grande movimento. É intenso o tráfico de automóveis. E lá no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. E aqui acontece o ensaio. E aí no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. E aí no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. E aí no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. E aí no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. E aí no fundo, nós temos a imagem da igreja luterana da cidade de Beque Saba. Veja que há um local próprio para os ciclistas circulares e para os pedestres. E além disso, há um espaço para o cultivo de plantas ornamentais. Uma cidade bastante planejada. E aqui está o casarão. Aonde acontecem justamente os ensaios. Eu estou andando justamente em cima do espaço que é destinado aos ciclistas. E aqui é a faixa de travessias do pedestre. Está vendo os automóveis. Acaba de passar um ciclista. E eu vou me aproximar novamente do local onde está acontecendo os ensaios. e saindo de personagens. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL